Música 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 Ele falou que Rana estava lá chorando, não conseguia nem andar, aí que estava com eu, que estou de castigo, que ficou um mês sem chamar, e ainda falou que Rana foi para o médico. Por favor, quando a gente fala ninguém acredita, porque o cara foi falado, a gente falou. A esquerda, foi o Tizimbá que viu, viu. Não vai ter trem, não vai ter. Dá um coletivo. Até 11 e 11. Até 11, né? 11 e 11. A gente sai 11. Tá. Vira! O passe bom aí é... É o arco. É o arco. É o arco. É 3. É o arco. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Eu não sou a barra da sua vida. Pai, você não pegou. Pai, você não pegou. Sua cabeça, gente. Eu tava com a cabeça calma. Achei agora a cabeça mal. Samuel, o vídeo da Zé Guilherme. Agora eu vou te dar. E aí, nós vamos. Como você quer agora? Nem reparei, mas começou um pouco cedo. E aí, pai? O gomão falou que era oito e meia. É oito e meia, mas acho que começou um pouquinho cedo. Bota, bota. Isso. Vai, vai. Quando eu chegava, ela já tava aqui. É, também eu queria ir. Valeu. Agora! Agora! Valeu. Eu tô pensando que eu ia ser na areia. É, Edgar, você ouvir o cedo e fiquei lá na que é bairro. Tá maninão, viu? Tá maninão? Tá maninão? Tá maninão? Tinha tanto campeonato pra gente participar antes da pandemia, que a gente tava escolhendo qual que dava pra gente ir. Aquele gol que só vai perder é pra ficar na história. A gente tinha dois começando quase, tipo um domingo começando um com o outro. Sim, ele perdeu o pênalti, você perdeu o outro. Que bebeira, gente. Vai pra fora, cara! Ô, bebê! Que bebeira, sabe, então... Achou, meu pai! Cabeça só? Parada! Ataquei um monte de perigo. A gente vai lá pra fora, velho. Negulina? Quem é, velho? Que pegada, é um gordinho. Só faltou bater melhor. O Wesley, o Wesley nem acreditou naquele gol que você perdeu, velho. E aí você vai pra casa, deixa a direita, vira a esquerda, desce ali ali, tem um barco, entra no banco, desce, sobe de novo a escada, e aí depois chega. Quando é pra voltar... Bem, professor, eu falei que você perdeu o meu município na cara aí, ó. Eu? É, Samuel... Ele não tá mentindo, velho. O quê? Pega, pega! Aonde? Mentiroso aí, velho. Eu vou, não, você precisa do meu avô, que ele perdeu. Eu vou, não, eu vou, não, eu vou, não, eu vou... Você era privê, tipo. Mas se gosta, velho, tá errado. Ai! Da vaga, da vaga logo. É, Daniel, tá bom lá, cara. É, Daniel, olha, Daniel. Atenção, velho, mas seu gol, não, seu gol, seu gol, é... O texto não faz nenhum, né? Não, mas... O cara preferiu jogar o corpo em vez de adiantar a porra, velho. Eu não pedi nada a esse... Você viu o lance que ele fez? Você viu o lance que ele fez? Ah, não. Você foi sem galerinha? Você foi sem galerinha? Você chutou ele todo, velho. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Ele ainda chutou no gol. Vai lá, vai lá aí. Gravou? Gravei, velho. Como é que ele tem que gravar uma porra dessa, velho? Eu quero saber que é isso que é o pessoal que tem que cuidar. Vai lá, velho. É o quê? Não, velho. Mais ou menos, tem risco, velho. É que ela, pelo menos, é... É rápido, velho. 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 O cara tá com óleo. Então o cara tá com óleo, velho. A gente tá com óleo de novo. Se a gente tá com óleo de novo, velho, se deixar chateado. É mais de manhã ceiro. Não, velho, a bola toda hora cai. Essa assistência de Amanhã Céu é a assistência mais cagada do mundo. Não, você precisa ver... Quando começou, velho, o bicho deu uma letra pra chutar pro gol. O bicho deu uma letra pra chutar pro gol? Foi. Sobrou para o cara, a bola passando na frente do guarda sem a letra dele. Aí o cara chegou lá na casa da bola para fazer o gol. Já tinha aquele negócio de Kena? Já. Parece com o Kena. Kena. Cê é... Eu só compro a ela. É uma louca pra ele... Ele começou a botar para dar um despacho. . Vai ter que chamar a bola lá e te pegar Putar uma baixa lá e voltar, pega uma pinura. A bola corria e ele põe atrás da bola. Vocês são meninos de novo na escola. Ele deu, não é? Quem é a Laí? Foi? Foi a Laí, velho. Foi a Laí, velho. Ele cortou a Laí e passou pelo meio. Eu tava sozinho, velho, tava viajando. Eu não estou aqui na barra. Eu não estou aqui na barra. Eu não estou aqui na barra. Eu nem me esforçava, velho. Eu tava cansadando esse dia. Eu tava cheio de alguém querendo bater no meu menino e ainda foi, velho. Caralho! E ainda foi, velho. Eu não estou gastando dinheiro. É que eu passei lá na rua, ele tava roubando moto. Ele me discutiu, não passou, velho. E aí eu vou dizer que... É, mas o cara sabe... Rouba tudo! Rouba tudo! Não tem mão! Não tem escanteio! Não tem alta! O cara também é fã. Eu também é fã. Eu também é fã. Os caras tudo roubam, meu irmão. Coisa chata do caramba. Aí cês dizem que roubam fita, não largou a bomba. Aí eu chego assim, já é? Já é, acabou? Eu falo logo da brincadeira. Eu fico acalado, já é, né? Aí quando o cara fez o banho. O meu não valeu, o seu também não valeu. E foi igual? Foi igual? Aí tá difícil, velho. Um par desse menino que tá remontado. Aí ele briga com o menino. Mas é caro, meu irmão. Vou toda hora rouba! A justiça! Fica rouba! Ele vai na justiça e fala... Rouba! Dois minutos depois das duas horas. O cara sabe agarrar, mas... Tá dormindo! Tá dormindo! Não parece que o Rascaíta não gosta! O Rascaíta não gosta! É! É a vida! A Rascaíta se foder, não vai jogar Libertadores, não Infecho... É melhor o Flamengo... Não vai jogar o Flamengo. Se o Flamengo só dependesse de Rascaíta pra jogar... Gabi com o seu fato! Tá saindo! Não parece que o Gabriel tá rogando sem a Rascaíta de Gabi com o Flamengo. Eu fiquei ali... Parada! Paradão! Eu sentei no chão! Fui meditar! Daqui a pouco eu consegui... Eu quero ver se o Brasil pega uma seleção igual a Itália, uma Belge... Pra ver se... Não faz isso, não. Eu tô falando do Brasil, não. Eu tô falando da cidade... Foda! 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 Foda, Foda! Foda, ó... Foda! 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 de uma porra. Cavani tá correndo pra não perder velho, aparecendo o Ronaldo direito lá. Como é que não vai perder peraí? Não tem nem essa lógica aí. Não, ele tá correndo por causa disso aí mesmo. Pra tentar ver se ganha uma desgraça lá. Ele saia dos monstros mágicos. O quê? Ele saia. O cara tá ganhando pra ser reserva, rapaz. Bom tá ele, e ruim também. Vai lá, velho, ignorância. Pera aí, segura aí, ó. Vai começar a pegar ali no peça. Daqui a pouco o meu abre aqui, é certo aqui, ó. Daí, dá ela aí. Ó, para lá, velho. Aí, ó. Boa, golaço. Boa, golaço. Boa, golaço. Tá na trave. Urra! Boa, golaço, arrascaeta. Isso é falta. Isso aí é falta, ó. Isso aí é falta, ó. Vai! 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 Vai, agora! Põe de novo do Gordinho, né? Ele joga bola, e ele joga melhor ainda na quadra. Eu sei, eu tô com ele já, pôs. Já vi com a maioria da galera que tá aqui nesse carro. Isso aí ainda mais, esse aí. Ele passa, o problema é que ele já tá cansado. Mas aí eu tinha hoje pra ele ir ali, não? Não dava pra ele passar. Só que ele, a reação da corrida foi tarde. A reação da corrida foi tarde. Eu tô de tanto, galera. Esse é o nosso time aí, pô. O Jair não vai jogar mais, não é? Agora a passagem dele foi errada, né? E a bola dele também foi errada. Não, a bola foi certa. Se ele bate aqui, dá uma chapinha por baixo aí, a bola só fazia o giro assim. Mas é isso, ele deu a bola reta, a bola reta é no facão. Ele correu reto. Ao invés de correr no encontro da bola, ele correu reto. Se ele corre no facão, era gol. Porque a bola tava no jeito só pra ele bater. Bate no gol, Alisson. Bate no gol, Alisson. Aí tu da hora que ele ia pegar, é? Tá queimando o pé aí? Será que tá queimando? Pisar no branco adianta, aí? Vai, entra aí, filha. Ih, eu tô filmando e a parada tá aqui, eu tô filmando. Porra, eu tava filmando o chão. Perdi. Eu tava com o seu loco assim, ó. Relaxei os braços, velho. Porra, já basta a fisioterapia que eu tenho que ficar com o braço. Aí o cara vai pegar, tá, deu gol, velho. Porra, sacaninha, eu perdi seu gol, velho. Faz outro, faz outro. Faz outro aí que esse daí eu perdi, velho. Arrascaeta morreu, velho, arrascaeta morreu, velho, arrascaeta morreu, velho. Eu não deitaria nesse chão, não vou mentir. Eu pego o pé aqui, o Arrascaeta. Aham, sim. Vai, volta, Arrascaeta. Vai, volta, Arrascaeta. Arrascaeta, vai, volta. Pô, velho, se cuidar de Arrascaeta. Porra, deixa eu ir? Vai, volta. Vai, volta na functioning. Vai, volta, ó. Pô, você. Vai, volta. Tem aquele like de coragem. Sim. Olha, que é a gente? Agora eu quero ver. Si. O like ou o acorde? I. sente viens. Se te masarenha novo. Você tem um like? É o marisc baixo. Eu sou a ensino do barrigo. Lá. Você está esquentando a barrigo. Aí, eu tenho duas fotos da Lícaz. E tá lá no fundo do quinto do inferno do armado Eu nem vi, eu nem uso Eu não uso o meu chapéu do armado não Tá quente hein pai O meu chapéu A marca tá gris, grandão O chapéu E tá lá com o seu fã Vou usar A polícia não para não O aporte é mais violar E tem um aporte que tem um palco Acompanhe a cola Não precisar filmar não Ainda bem que eu fudei Ele já tava lá no portal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL